Se você quer deixar seu carro ou moto com aquele ronquinho esportivo Ronquinho de carro esportivo ele tem Com motor de metal resistente e vedação de 100% quando a válvula está fechada Tá a válvula fechada o ronco fica 100% original A Cap Difusores te oferece os melhores difusores de escapamentos disponíveis no mercado Para mais informações acesse o site no primeiro link da descrição Fala galera do Drift Muito bom, parabéns, é isso aí Beleza? Olá, tudo bem? Beleza, beleza, beleza Você sabe que dia é hoje? Claro que sei Hoje é dia de maldade, sai da nossa reta, é loucura É festa feira Não é bravo Agora sim, declaro aberto oficialmente o final de semana Hoje é dia de buscar a caranga na oficina do Tião para dar aquele rolê monstro Você destruiu o meu ovo É dia de levar a branca de neve, para comer o McLanche feliz Ai que delícia É dia de acelerar os motorzão até o gás acabar Alguns centímetros depois E para animar ainda mais sua sexta-feira Hoje é dia da volta dos que não foram Mas antes de começar Não esquece de trancar seu carro E também não esquece de deixar o seu gostei E se inscrever aqui no leilão Sem mais delongas Roda logo essa bodega Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro E não me engano Parou? Como acabar com o prêmio da minha Mega Sena em um mês Como acabar com o prêmio da Mega Sena em uma semana Quando a princesa da Disney fala que gosta de carro com teto solar Com certeza vai ficar ótimo Não vai entrar água nem se passar na enchente Que beleza Ficou ótimo Uma bosta Pega ladrão Pega Pega ladrão Caralho Pega ladrão Pai Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Já chegou o disco voador E aí E aí Céus Aliginegina Hahahaha Corói que rápido Que que é o Dumbledore mesmo? Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te acho Não Pega 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 Go, go! Nice! Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Estou lascado, lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Daí pega, você fala, já vi de tudo Você pega e vê um Uno Trucado Brasileiro Injeção Desta vez o Tião se superou na pedreiragem Tá subindo logo um muro na traseira da pampona Fica muito caro Vai lá Uma fundaria num carro Custa muito dinheiro Pra finalizar com chave de ouro É só colocar uma janela de casa Com a vista privilegiada do retrovisor Aqui é pedreiragem, pô É galera, se vocês acham que é missão Ligar um chevetão numa manhã de inverno É porque ainda não viram a missão deste soldado Pra ligar o salta toda manhã O maluco tem que arrancar o capu O parabrisa E ainda dar aquela injetada de álcool manual Pronto, agora é só montar o Lego de volta E partiu mais um dia O irmão vai dar uma puxadinha no carro pra trás agora Só pra nós encaixar as rodas e tá pronto Bora E vou resumir com duas palavras Para Bem Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio E com eles moverei o mundo É muito torque, bebê E aí, galera da gambiarra Gostaram do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei E se ainda não for inscrito Já vai se inscrevendo aí E ativa a sineta pra receber todos os vídeos novos Se não, seu vizinho vai ganhar na Mega Sena E cobrar uma frota de maréia turbo solcano Esteja avisado Bom final de semana pra vocês Valeu, falou